Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Regras e Consenso, que vos fala em Giro Marcelo. Estou aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, praia do centro da cidade, nessa paisagem maravilhosa, um sol maravilhoso, um céu limpo, para deixar uma simples, singela, mas muito importante homenagem a todas as mulheres desse país, as mulheres de Caraguatatuba, de São Paulo, do Brasil e do mundo para onde possa chegar esse vídeo. Mas antes de começar essa homenagem propriamente dita, eu quero contar a história para vocês muito rápido, mas é rápido mesmo, de duas mulheres e duas situações de cada uma dessas mulheres, e aí eu faço a homenagem e no final vocês vão entender por que essa história. Peça atenção nessa história, que é muito legal. Com a história dessas duas mulheres, nada melhor do que estar nesse mudar de ambiente, está aqui nesse local maravilhoso, Mirante da Freira, um lugar muito lindo de Caraguatatuba, aqui vocês estão vendo a orla da cidade de Caraguatatuba, aqui a orla da cidade de Caraguatatuba, e lá no fundo, aqui, Ilha Bela. Está vendo? Aqui já é toda Ilha Bela. Então por que eu mudei de cenário? Porque a história vale a pena, não que onde eu abri o vídeo não fosse bonito, mas essas duas histórias que são bem rápidas, tem seu lugar ainda mais bonito. Existiam duas mulheres, vou contar primeiro, da primeira mulher, uma senhora, cabelo comprido, sempre amarrado de coquinho na cabeça, franzina, magra, uma pessoa maltratada pela vida, trabalhou na roça há muito tempo, uma pessoa que sofreu muito para cuidar dos seus filhos, tinha vários filhos, vários netos, e essa senhora não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha uma sabedoria muito grande. Ela, certa vez, junto com seus netos, e é o ensinamento que ela dava para os seus filhos, junto com seu neto, ela reuniu alguns dos seus netos e falou assim, olha, vocês podem passar fome, mas prefira passar fome do que vocês ficarem devendo, ou vocês não pagarem aquilo que vocês compraram. Que o homem pode perder tudo, menos o caráter, menos o nome. É muito feio um homem ou uma mulher que não tem caráter, não tem nome na sociedade. E ela falava, eu brincava ainda, falava assim, que quando a pessoa era caloteiro, que comprava, não pagava, emprestava, não devolvia, até a sombra era feia. E ela falava isso aí para os netos dela, ela falava, olha, você, se você comprar alguma coisa no lugar, pode ser uma agulha, pode ser um carro, seja que for que você comprar, você se esforce para pagar, porque a pessoa que vendeu precisa, se esforce, e você precisar passar fome para pegar o dinheiro e pagar aquela dívida, passe fome e mais pague aquela dívida. É lógico que aqui a gente está falando para as pessoas passarem fome, né? A vida, a alimentação tem que ser prioridade na vida da pessoa, mas o ensinamento que ela deu, ela queria dizer para os netos dela que o homem, sem ter a honra, sem ter o caráter, sem ter um nome limpo, ele não era nada, e realmente não é nada. Uma outra situação que ela ensinou para a gente é que era muito mais fácil a pessoa sentar, os netos dela, os filhos, os netos dela, sentar em volta de uma mesa e comer um prato de arroz, feijão com farinha e um ovo, durante muito tempo, tomar café com farinha muito tempo, comer coisas simples ou até comer uma farofa de ovo com café para dormir muito tempo, do que a pessoa se alimentar muito bem, ter várias coisas, vários objetos e aquilo se for produto de erro, de furto, de roubo. Ela ter furtado a pessoa, ter roubado alguma coisa, ter tirado alguma coisa de alguém para ela se dar bem. A Flávia Netos, o que adianta vocês sentar no banquete com as melhores comidas, com as melhores roupas, com a casa maravilhosa, se tudo isso é fruto de coisas erradas, de pessoas que vocês tiraram dinheiro, que fraudaram, de pessoas que vocês tiraram a vida para conseguir, isso não existe, isso não vale a pena. Então vocês têm que ser fiéis ao caráter e à integridade que eu estou ensinando para vocês e até o resto da vida de vocês. Passem fome também, coma um simples virado de ovo com farinha de milho, um copo de café para dormir, coma uma salada de cebola se for preciso para dormir, mas nunca queira ter um banquete através daquilo que não custou o suor do seu rosto ou que você enganou alguém. Esses dois ensinamentos dessa mulher para essas crianças ficaram marcadas. Uma outra mulher, que também já é um pouco mais nova do que ela, reuniu seus filhos certa vez ou pontualmente com seu filho e falava assim, olha, vocês têm que ser educados, respeitar todas as pessoas. E teve uma situação dessa mulher, que eu vou relatar para vocês, o filho dela estudava, na época não tinha internet ainda, e um dos filhos dessa mulher, ouviu na briga dos grandes na rua, viu esse grande falar um palavrão. E aí, na hora que ele foi para a escola, ele começou a conversar na escola e teve a professora cobrando alguma coisa do aluno, ele se chamou a atenção dessa criança. E essa criança, ela ouviu um palavrão na rua, mas ela não tinha noção do que era aquele palavrão, o que significava, mas ela viu que aquele palavrão vinha através de uma briga. E ele pegou e falou esse palavrão para a professora. E essa mulher, que era uma mulher muito bem instruída, educada pela mãe dela no passado, ela foi abandonada pelo esposo, criou os filhos sozinhos, foi trabalho de empregada doméstica, que foi uma honra para ela. E ela vindo do trabalho à noite, cansada, e a notícia ruim sempre chega antes da notícia boa, alguém falou para essa mulher que havia acontecido isso na escola. Ela chegou em casa e ela não fez nada, ficou quieta, não fez nada e tal. No outro dia, ela tinha que trabalhar, tinha que chegar em um certo horário no serviço, e o filho dela entrava na escola, se não me engano, no sete e meia, que ela falou na escola. E ela acordou esse menino e ela pegou e deu uma surra nele, bateu nele. E pegou esse menino pelas mãos, deu banho nele e tudo, deu café, com um carinho que sempre teve, mas deu uma surra, com uma vara, e levou ele para a escola. Chegando na escola, ele chamou aquela professora e fez esse menino pedir perdão para a professora. Chamou a professora e falou, olha, agora você vai pedir perdão pelo que você falou para a professora. E ele olhou para a professora e baixinho falou, senhora, me perdoa pelo que eu fiz e tal. E ela falou, não, negativo. Você não falou, desrespeitou a sua professora perto de todos os alunos, seus coleguinhas, você vai entrar e vai pedir perdão para ela perto de todos os alunos, seus coleguinhas. Não é assim que se faz. E a professora falou para ela, não, não precisa não fazer isso. Ela falou, não, precisa sim. E chamou na sala, na frente de todo mundo, e fez ele pedir em alto bom som, perdão para essa criança, para essa professora, perto de todos os colegas dele, e falar para a professora que nunca mais ia fazer. E depois que pediu perdão, ele ficou na aula, ela voltou, foi para o trabalho, e quando ela voltou do trabalho à noite, ela deu uma nova surra nele. Deu uma nova surra nele e falou, olha, a primeira surra de amanhã foi porque você desrespeitou uma professora que você não devia fazer isso. E essa surra que estou tirando agora é para você lembrar que nunca mais você deve fazer isso com professor nenhum, com autoridade nenhuma, com o mais velho, com ninguém que esteja com a idade acima de você ou com uma situação acima de você. Então, por isso que você está apanhando, para você lembrar que você nunca mais deve fazer uma coisa dessa. E deu um banho nele, como sempre, cuidou dele, colocou para dormir, deu alimentação e foi dormir em uma cama simples, casa do escombro, cheio de brasilite, com muito amor. Bateu nesse jovem, não foi com raiva, foi com ensinamento. Não estou falando que você tem que bater no seu filho, espancar, mas uma varadinha, se você não bate no seu filho hoje, você pode ter certeza que amanhã, talvez a polícia faça esse serviço ou alguém que você nunca conheça na rua, eduque, porque essas mulheres diziam que a pessoa que não educa em casa, o mundo vai educar. E a segunda história dessa mulher é que ela falava assim para os seus filhos, olha, vocês podem ir para a escola ou para ir para a cidade ou trabalhar com roupa velha, porque eu não tenho condições de dar uma coisa melhor para vocês hoje, mas vocês nunca vão para a escola com a roupa suja, rasgada ou amassada, nunca façam isso. e toda vez que ela chegava do trabalho, ela chegava muito cansada e ela verificava as roupas se tinha algum rasgado da escola, alguma coisa, ela pegava a linha e se tinha, ela costurava, fazia tudo aquilo, quando era o uniforme da escola ela lavava à noite, colocava para secar e no outro dia ela pegava essa roupa e passava para os seus filhos irem na escola. Ela queria que os filhos fossem na escola com a roupa velha, mas nunca rasgada, com a roupa velha, mas nunca amarrotada e nunca suja. E ela pegava com um fogão a lenha e ela pegava aquelas brasas do fogão a lenha no ferro e passa a roupa, vou deixar aqui o modelo do ferro para vocês, colocava a brasa e ali cansada passando a roupa dos filhos para ir para a escola e para sair do dia a dia e as roupas todas organizadas na gaveta, camisa, short, meia, cueca, tudo passadinho e os filhos saiam para a escola, voltavam de brincar sujo, saiam para brincar no dia a dia, voltavam de estar sujo e essa mulher lavava novamente com a maior paciência, com o maior amor, costurava, estava rasgado, passava para outro dia estar limpo, seus filhos saírem e ninguém falar que os filhos dela eram sujos, porcos e que andavam de qualquer jeito. Andava com a roupa assim, usada, mas nunca rasgada, suja ou amarrotada. Essas duas mulheres maravilhosas que você ouviu a história, eu vou contar para vocês no final desse vídeo a sequência de tudo isso, tá? Agora vem comigo que eu tenho homenagem para todo mundo, vem comigo. Pessoal, para finalizar esse vídeo em homenagem ao dia das mulheres, nada melhor do que mais um ponto turístico em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, estou aqui no mirante do Camarueiro, ao fundo, a orla de Caraguatatuba e para finalizar essa homenagem, eu quero dizer para todas as mulheres de Caraguatatuba, de São Paulo, do Brasil, a todas as mulheres ucranianas que sofreram por uma afronta de um político brasileiro, para todas as mulheres russas que não têm culpa dessa guerra, que as pessoas lembram de orar para as pessoas da Ucrânia, mas esquece que na Rússia também existem mulheres, crianças, jovens que são inocentes, que não têm culpa dessa guerra, a guerra não é delas, né? Então, quero falar para vocês que toda mulher tem que ser, sim, valorizada, tem que ser, sim, amada, tem que ser, sim, respeitada, tem que ser, cuidado com carinho, mas não só no dia 8 de março, que é o dia das mulheres, mas 365 dias do ano. Se você é esposo e você não lembrou da sua mulher nesse dia das mulheres, nesse mês de março, você ainda tem muitos dias no ano para você lembrar. E você lembrar da sua esposa não significa que você tem que comprar um carro, uma joia, uma coisa muito cara para dar para a sua esposa. Talvez você tenha condições e talvez a sua esposa espere isso de você. Mas você passar numa padaria e lembrar de um doce, de um bombom que ela gosta, você lembrar de uma flor que ela gosta, você passar no lugar e comprar uma lembrancinha que ela gosta, alguma coisa que você percebeu no decorrer da sua vida, que ela gosta e você comprar fazer um presente, trazer para ela, é uma coisa simples. Às vezes a gente espera muita coisa muito importante, muito cara, muito pomposa e às vezes a pessoa espera uma coisa simples da parte do homem. Até um feliz dia das mulheres, até um feliz aniversário, até um você especial para mim, até um bom dia, até um boa noite, até como foi o seu dia, até como foi o seu dia na escola, no trabalho, como foi o seu dia no trânsito, como está sendo o seu dia hoje, como você chegou em casa, como você saiu, como foi o seu percurso para o trabalho, para a escola. Às vezes uma simples palavra que não tem um valor mensurado é mais importante para uma mulher do que um presente e um anel de brilhante. O homem tem que entender que valorizar a mulher e certa vez um amigo meu falou assim, mas tem mulher que não vale a pena valorizar. Eu acho que todas valem a pena valorizar, porque aquelas que não fazem jus ao nome de mulher é porque ela não conhece um homem que seja carinhoso e que tenha palavras decente para com ela. Eu acho que todo mundo pode mudar, todo mundo tem defeito, todo mundo erra, o homem erra, a mulher erra, mas o importante é se propor a fazer o certo. Então, se você não lembrou da sua esposa, lembre da sua esposa. Se você não lembrou da sua mãe, muitas vezes sua mãe passou a noite cuidando de você, cuidando da sua roupa, esperando você vindo à balada para dar a sua comida e você ainda chegou bêbado, drogado, chegou da casa das amigas, tudo cheio de cerveja, em vez de dar uma boa noite para sua mãe, pedir bênção, alguma coisa, passou direto por ela, foi dormir, não ligou, que nem saber da sua roupa que foi lavada, foi passada, da sua comida que está prontinha para você comer, ignorou tudo isso, mas a sua mãe sempre esteve lá para estender a mão para você. Pode até não ter sido uma mulher guerreira como você queria, mas a tua mãe, se você está assistindo esse vídeo, é porque a sua mãe existiu e te deu a vida. Lembre da sua irmã, valorize a sua irmã, defenda a sua irmã, defenda a sua irmã contra homens, defenda a sua irmã contra ataques machistas, defenda a sua irmã contra ataques na escola, no trabalho, esteja do lado da sua irmã, defenda a sua irmã. O Brasil é um país de várias raças, várias cores, várias religiões, vários credos, existe mulher na política, existe mulher na vida civil, existem mulheres maravilhosas, existem mulheres guerreiras, mulheres que acordam de manhã, pegam dois, três ônibus para trabalhar e trazer o ponto de garantia para a sua casa. O trabalho o dia inteiro, chega em casa, ainda cuida dos filhos, ainda cuida do esposo, ainda cuida da família. Mulheres que merecem o nosso aplauso. Você que, como eu, é da segurança do trabalho, você que é engenheira de segurança, você que é técnica de segurança, médica do trabalho, você que é do meio ambiente, você que é da saúde, da segurança, você tem o meu mais profundo respeito, admiração. seja você quem for, seja qual for a sua profissão. Hoje nós temos mulheres desde na coleta seletiva, com muito orgulho, com mulheres que estão aí galgando os cargos na política e merecedoras. Se você conhece alguma mulher que não merece o seu Feliz Dia das Mulheres, simplesmente feche a sua boca. Mas se você conhece, abra a tua boca, valorize, presenteie, faça a diferença. E o principal, ore, ore pela mulher da sua casa, ore para que quando ela saia para trabalhar, ela saia em segurança e volte em segurança, ore para que ela tenha saúde, ore para que ela tenha sabedoria, ore para que ela seja, tenha uma vida abençoada e seja protegida por Deus, que Jesus Cristo abençoe e proteja as mulheres da sua família todos os dias. E para finalizar, aquela das mulheres que eu contei para vocês a história, lá atrás, a primeira mulher era a minha avó. Uma mulher simples, sem estudo, uma mulher sem conhecimento, que na sua infinita sabedoria ensinou o que é ser honesto, ter caráter e dignidade para minha mãe e depois ensinou para nós. E a segunda mulher é minha mãe. A minha mãe, ela nos ensinou que nós temos que respeitar todos, desde uma pessoa que está deitada em situação de rua como o presidente da república, nós temos que respeitar todos, sem distinção. Seja ele um líder religioso, político, uma autoridade, nós temos que respeitar todos. E a minha avó, ela falava o seguinte para mim, quando você estiver andando na rua, que você estiver andando do lado da mulher, ela pode ser uma mulher entre asas e prostituta. Coloque ela do lado da calçada, do lado de dentro da calçada e fique você do lado de fora. Sabe por quê? Porque se um carro passar e desgovernar, vai pegar você e não ela. Olha o zelo. A minha avó nos ensinou até com a mulher. Muitas pessoas falam, ah, então você quer se relacionar e casar com uma mulher que seja que nem sua mãe, sua avó e você não vai encontrar nunca. Não. Mas se eu encontrar uma mulher que tenha 10% do caráter, da dignidade, do temor a Deus que a minha avó e minha mãe teve, eu seria um homem eternamente feliz. Feliz dia das mulheres para você. Você que está me assistindo, me ouvindo, feliz dia das mulheres. Deus te abençoe grandemente. Não importa se é da minha família, se é meu vizinho, se é de Caraguá, de São Paulo, do Brasil, não importa. Feliz dia das mulheres. Jesus Cristo apareceu primeiro para as mulheres. As mulheres fazem a diferença na vida de um homem. Um homem não é nada se é uma mulher inteligente e sábio. Feliz dia das mulheres. Fiquem com Deus e fiquem com essa maravilhosa paisagem de Caraguatatuba, o litoral de São Paulo. Se você gostou do vídeo, comente, curte, compartilhe. Dá uma olhada aqui, que maravilha. Caraguatatuba, olha. Vem conhecer Caraguá, você vai amar. Deus abençoe. Feliz dia das mulheres. Jesus Cristo se amou a vocês. Engenho Marcelo, programa Regra de Bom Senso. Meus amigos, eu estou aqui na Praia de Camarueiro, acabei de fazer uma gravação na Praia de Camarueiro e eu estou aqui com o Ricardo, que é o Departamento de Trânsito. Tudo bom, Ricardo? Ricardo, eu estou vendo que você está fazendo a autuação, né? Sim. Do veículo que está em estação na mata para ver a rada e a gente, e a gente, gostei que você desse uma anempação para as pessoas, para os turistas, para as pessoas que vêm visitar os pontos turísticos de Caraguá, referente a estacionamento regular, os cuidados tem que ter, porque pode se divertir, né? Mas tem que vir fazer toda essa orientação. Alguns pontos turísticos possuem poucas vagas, porém, alguns outros pontos turísticos possuem bastante vagas. Aqui no Mirante da Freira, que é nessa parte, as vagas disponíveis são sempre do retorno para dentro. Certo. Algumas, se você estacionar o retorno para baixo, como no caso do veículo, acaba sendo gerada uma autuação, uma dor de cabeça para o condutor que às vezes vem para curtir, mas às vezes acaba vindo, não prestando atenção na sinalização, acaba acontecendo essa situação. Então, quando vocês vierem na cidade verificar esses lugares, sempre estacionar nas baías de estacionamento, evitar de colocar em local proibido, estacionar sobre faixa de pedestre, que é o que a gente também pega muito aqui aos finais de semana, e respeitar muito as leis de trânsito, porque a gente está aqui para cuidar do trânsito e para deixar ele da forma melhor para você que está visitando a cidade. Se você vem para visitar a cidade e não respeita as leis, as leis normalmente são punitivas, e a punição acontece nesse caso. É isso aí, Ricardo, eu sempre costumo falar, no meu canal eu falo sobre segurança, o trabalho, o ambiente de saúde, eu costumo falar que tudo o que é feito no ânimo punitivo, quando há necessidade, ninguém quer estar punindo ninguém por aí, né? O objetivo da fiscalização não é sair dando multa para as pessoas, mas as pessoas têm que entender que tudo é para a segurança dela mesmo. Colocam o carro de uma forma irregular, se de repente vem uma pessoa que se afoga, tem um incidente aqui, vem um carro de resgate, não consegue entrar porque a pessoa está no lugar errado, né? Até mesmo aqui, um veículo um pouco maior, uma van, ela já não vai conseguir fazer o retorno de forma adequada, aí o que vai acontecer? Ela vai cometer uma infração porque vai passar em cima da banca de canalização e no canteiro central que é o gerado. Então, às vezes, a pessoa cometeu uma infração de trânsito, ela comete, mas ela obriga outra pessoa a cometer uma infração porque o veículo dela está atrapalhando em um local proibido. É isso aí. Pessoal, fique atento, tá? Cidade turística, Araguatatuba, muito bonita, tem que ser visitada, vale a pena vir do Brasil inteiro para cá, mas tem que tomar cuidado, prestar muita atenção na legislação de trânsito porque a fiscalização está pegando pesado em cima. Ricardo, manda aí uma, manda aí uma, um, aquele dia das mulheres aí para a sua mulher, para a sua família, para a sua esposa, se quiser, para os marronzinhos, né? Opa! Primeiramente, quero mandar um feliz dia das mulheres para a minha queridíssima esposa que está lá em casa, ela cuida de mim, ela manda em casa, esse negócio que o homem que fala que manda em casa, não manda porque quem toma conta da gente mesmo é as nossas esposas. Então, um feliz dia das mulheres para vocês que são guerreiras, batalhadoras, estão lutando pelos seus direitos, eu sou a favor da causa de vocês, vocês têm que lutar mesmo. E outra, violência contra a mulher é crime, se você vê, se você viu, denuncie, não faça parte, denuncie o agressor, porque o agressor não merece uma mulher ao lado dele. isso aí, fica aí a dica, canal Regra do Bom Senso, mas eu te dou de público aí, Ricardo, obrigado aí para você, obrigado também, como é o nome dele? Luber, Luber, obrigado Luber, ele está se virando na cama aí, foi o nosso, o Luber hoje foi o nosso, como fala? Camaraman, Luber, obrigado, amigo, Deus abençoe, para mais um.